A transformação digital está em todos os debates. Como é que ela mexe com o seu dia a dia, com a sua necessidade de ter a TI nas mãos para fazer o negócio da sua companhia andar? Mexe totalmente. Na verdade, transformação digital está do momento que a gente entra na empresa até o momento que a gente vai dormir, acorda pensando nela. Por quê? Porque o papel de TI, enquanto protagonista desse movimento de inovação e transformação digital, é ajudar as áreas a pensar os negócios de forma diferente e usando a tecnologia para que a gente possa ter mais eficiência, mais eficácia, possa aumentar a receita, possa reduzir custos e possa ser mais ágil. Então, eu acho que o profissional de TI tem que ser protagonista dessa transformação e dessa mudança. Conhecendo o negócio, entendendo as necessidades, entendendo onde os negócios precisam chegar e como é que a gente usa a tecnologia para poder fazer essa transformação. Outra questão importante é a obrigação da inovação. Como é que ela chega no seu dia a dia? Você é hoje a inovação, preciso inovar, preciso ter inovação. Como é que você conseguiria isso com a sua equipe? É, a gente tem um desafio enorme porque o dia a dia nos massacra. A gente tem uma série de demandas, projetos andando, a manutenção do dia a dia e isso massacra porque temos muitas coisas para fazer. Mas a gente tem que estar sempre provocando como é que a gente pode fazer melhor, diferente. Então, o tempo todo, eu e meu time, a gente se provoca no sentido de o que eu posso fazer melhor. Como é que eu, de fato, posso agregar mais valor para o negócio? É um exercício constante, diário. Se você não fizer isso, o dia a dia te massacra e você não inova, você não faz nada diferente. Você é sobrecarregado pelas demandas e você não consegue fazer essa transformação efetiva. Então, o grande desafio é realmente essa provocação interna. Eu costumo dizer, eu brinco, um dia que você não aprendeu e um dia que você não fez nada diferente, foi um dia perdido. Mas você colocou também que para inovar você tem que errar, você precisa errar. E as empresas brasileiras não gostam do erro. Como lidar com isso? É muito difícil também. A gente tem que preparar. Eu acho que o primeiro passo é uma mudança cultural, é colocar fortemente nisso. Eu quero realmente inovar? Eu sou uma empresa que entendo que inovação é importante? Eu tenho que experimentar, eu tenho que errar. Tentar errar rápido e barato, mas eu tenho que errar. Faz parte de criar essa cultura, inclusive aprender com os erros. Normalmente as pessoas só trabalham casos de sucesso. Eu acho muito legal trabalhar casos de insucesso. Por que deu errado? Mas não no viés negativo, no viés de massacrar a pessoa que errou, mas no viés de aprender com aquele erro. E a gente tem que criar essa cultura também. É outro desafio. Criar cultura de erro, criar cultura de evolução constante e criar cultura de arriscar. Como é que a Wigginson está fazendo com a sua transformação digital? Qual é o mote hoje da transformação digital da sua empresa? O mote da transformação digital, ele está muito associado, no primeiro estágio, a ganho de eficiência. Então é olhar para os negócios, entender aonde eu posso ganhar eficiência. E aí a gente entra com a automação de nível 1, RPA, são integrações que ajudam a gente a ter realmente um processo mais limpo, mais ágil, mais clean, mais eficiente. O segundo passo é realmente estar olhando já para algumas áreas com inteligência. Onde é que eu posso tomar uma decisão melhor? Onde é que as máquinas nos ajudam a tomar decisão melhor? E a gente está fazendo alguns experimentos nesse sentido. Então assim que a gente está caminhando, mas com uma visão de realmente acelerar esse modelo, é inexorável, não tem outra opção. A gente tem que todas as empresas vão ter que mudar, vão ter que ganhar mais eficiência e vão ter que ser cada dia melhores. E usando tecnologia, usando transformação digital e usando inteligência. E hoje o dia eu vou ter que ver com segurança. Obrigado.